Seja muito bem-vinda ao canal da Gatinha Fofoqueira. Hoje você vai acompanhar as 10 harmonizações faciais dos famosos que mais deram o que falar. A terceira e a segunda, na minha opinião, estão de cair o queixo. Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda e se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Segure o seu queixo, porque ele vai cair. Posição número 10, Anitta. A cantora é a rainha do funk e não é só. Anitta investiu bastante na sua carreira internacional nos últimos anos, migrando do estilo musical funk para o pop internacional. Anitta surgiu na Furacão 2000 e de lá pra cá, foram muitas mudanças na área da beleza. Ao todo Anitta fez cerca de 50 cirurgias. Ela também entrou na onda do procedimento que é queridinho dos famosos e já fez diversas sessões de harmonização facial. Anitta mudou bastante o seu rosto e já foi comparada até ao rei do pop Michael Jackson em uma de suas harmonizações. Ela não promete parar por aí. Anitta já revelou diversas vezes que ama mudar o seu rosto igual muda o estilo do seu cabelo. O que será que vem por aí, hein? Só acompanhando pra saber. Posição número 9, Cleo Pires. A atriz Cleo Pires de 40 anos é mais uma das famosas que aderiram à harmonização facial para melhorar sua autoestima. A filha da Glória Pires com o cantor Fábio Júnior já fez diversas mudanças. Algumas foram bem criticadas pelo público. Tida como uma atriz muito sexy desde o início da sua carreira. Cleo Pires já teve bastante engajamento nas novelas da TV Globo, filmes e em revistas, sendo inclusive eleita a mulher mais sexy do Brasil no ano de 2005. Com apenas 22 aninhos de idade, Cleo Pires parece que gosta de mudar e não é só o rosto. Em 2018 a atriz causou polêmica por abandonar o sobrenome Pires e deixando apenas o nome Cleo. Quanto à harmonização facial, as fotos mais recentes, Cleo parece ter feito outras sessões de harmonização facial e está linda, lembrando o início da carreira. Posição número 8, Joelma. Segura o seu queixo, Joelma que ficou mais conhecida como vocalista da banda Calypso, onde tinham então seu ex-marido Chimbinha. A cantora de 48 anos, nascida no Pará, também sofreu as marcas ao longo dos anos com diversas mudanças no seu rosto. Pode-se dizer que os últimos 20 anos foram de bastante trabalho, e o aspecto cansado do seu rosto era nítido. Com a ajuda da harmonização facial, Joelma alterou seu olhar e eliminou o aspecto de cansaço do seu rosto, como olheiras e olhar caído. Ligada à área da beleza por ser vocalista durante muitos anos da banda Calypso, parece que a sequência de shows de mais de 20 anos, junto com o divórcio do seu ex-marido Chimbinha, fez a sua expressão facial ficar bastante desgastada e com aspecto cansado. Após o procedimento da harmonização facial, ela mudou e reenjuvelheceu novamente e acabou lançando mais um DVD no ano de 2022 com o título, Isso é Calypso na Amazônia. Posição número 7, Katarina Bascoi. A influencer de apenas 22 aninhos, tem dado o que falar nas redes sociais após as suas sessões de harmonização facial, isso porque os internautas a consideravam linda, com rosto angelical, e sem a necessidade de realizar o procedimento. Após o compartilhamento nas redes sociais feito por Katarina Bascoi, muitas internautas não ficaram satisfeitas com o resultado. Veja alguns comentários sobre o resultado da harmonização. Nota 0 para a nova harmonização facial, escreveu uma. Katarina era uma das meninas mais lindas que eu já vi, com um rosto de boneca natural e harmônico. Agora parece que tem um ovo em cada lado do maxilar, desabafou outra. Você tem uma beleza natural incrível. Não precisa fazer isso, ame-se do jeito que era, aconselhou uma seguidora. É, mas parece que esses comentários não abalaram a influencer não, isso porque ela já revelou que pretende fazer mais algumas sessões de harmonização facial. Posição número 6, Carlinhos Maia. O influencer de 31 anos, foi mais um famoso que também aderiu à harmonização facial. Carlinhos Maia, que é influencer, fez uma harmonização facial tornando os traços do seu rosto mais másculo e simétrico, dando aquele ar de homem rico segundo suas próprias palavras. E parece que deu certo mesmo, pelo menos ele ficou rico. Isso é o que o seu estilo de vida demonstra nas redes sociais, exibindo diversos carrões. Quanto à harmonização facial, é possível confirmar uma enorme mudança de antes e depois, né? Posição número 5, DJ Alok. O DJ Alok, de apenas 31 anos, também aderiu à harmonização facial. Alok comentou um pouco sobre o seu procedimento. Ele relatou que queria deixar o seu rosto mais masculino, deixando o seu maxilar marcado e seu queixo também, dando um ar mais másculo e simétrico para o seu rosto. Posição número 4, o cantor Lucas Lucco. A harmonização do cantor de 31 anos deu o que falar. Na época em que ele fez o procedimento, vários fãs do cantor foram até as redes sociais dele, criticando os procedimentos e pedindo para ele reverter a harmonização facial. E parece que as reclamações surtiram efeito, porque logo em seguida ele reverteu a harmonização facial, tirando o aspecto quadrado do seu rosto. Agora as top 3 harmonizações faciais que mais deram o que falar. Posição número 3, o cantor Gustavo Lima. Gustavo Lima, quando surgiu, era magrelo e tinha um rosto esquisito e sofrido, segundo suas próprias palavras. Gustavo Lima disse que passou a treinar, se alimentar melhor. Com isso foi ficando mais vaidoso e resolveu fazer o procedimento. É muito claro as mudanças no seu rosto ao longo da carreira do cantor. Apesar de ser casado, o cantor é constantemente lembrado pela mulherada, que considera ele como o cantor mais sexy do Brasil. Posição número 2, o apresentador da Rede TV Nelson Rubens. O apresentador de 85 anos, foi mais um dos famosos a passar pelo procedimento. Apresentador a 19 anos do programa TV Fama. O apresentador realizou o procedimento de harmonização facial. Retirou o aspecto cansado, e as marcas de expressões que o cansaço e os anos de vida deixam. Ficando com o rosto mais jovial e bonito. Agora, a posição número 1, que rufem os tambores. Sim, ela mesma. A dançarina, cantora e apresentadora Gretchen. Conhecida na sua época com a Rainha do Bumbum. A cantora que tem 63 anos é sinônimo de irreverência por conta do seu jeito e também pelo seu rosto peculiar. Para quem entende um pouco sobre as cirurgias plásticas e harmonizações faciais, é fácil perceber que no caso da cantora Gretchen, plásticas botox e harmonização facial fizeram parte da sua vida. Umas bem exageradas é verdade, mas todas que se identificam com essa personagem da música brasileira. Gretchen já realizou diversos procedimentos cirúrgicos, e também foi uma das famosas a se submeter a realizar a harmonização facial. Deu o que falar, já que Gretchen possui um rosto bem marcado pelos procedimentos estéticos. Alguns internautas ainda perguntaram pra ela o motivo de tantos procedimentos. Ela disse que se sentia bem em fazer todos eles, e que isso melhorava a sua autoestima. Bom, a lista é essa. Quem você acha que faltou? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Qual a harmonização facial dos famosos mais chamou sua atenção? Se tiver alguém que você acha que merece estar nessa lista, digita aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!